É o NK, Léo da Baixada, Léo da Baixada e Edu Catarina, e DJ Gabriel Fechou a banca, toma sequência de gargalhada, nós, nós troca tiro e na quadrilha especializada Que a tropa tá formada, é fuzil e vários peites, de peça na cintura de rádio e de colete De ponta a ponta na quebrada é só azul, e como de costume a marizinha no ar Antena cinza é só rajada e pipô, é fuga pelos becos, de pistola e jacá Tamo vivendo isso há muito tempo, cotidiano fora do normal O nosso time é toda quebrada, na nossa banca só tem artilheiro E a quadrilha que não deixa falhar, a nossa tropa é o Brasil inteiro O nosso time é toda quebrada, na nossa banca só tem artilheiro E a quadrilha que não deixa falhar, a nossa tropa é o Brasil inteiro E aí quem o funk sabe, pra mim tu é uma espinha e cabalhada Fechou a banca, toma sequência de gargalhada, nós, nós troca tiro e na quadrilha especializada Que a tropa tá formada, é fuzil e vários peixes, de peça na cintura de rádio e de colete De ponta a ponta na quebrada é só azul, e como de costume a marizinha no ar Antena cinza é só rajada e pipô, é fuga pelos becos, de pistola e jacá Tamo vivendo isso há muito tempo, cotidiano fora do normal De áudio RR ou dentro da Evoque, vida diferenciada sempre original O nosso time é toda quebrada, na nossa banca só tem artilheiro E a quadrilha que não deixa falhar, a nossa tropa é o Brasil inteiro O nosso time é toda quebrada, na nossa banca só tem artilheiro E a quadrilha que não deixa falhar, a nossa tropa é o Brasil inteiro De ponta a ponta na quebrada é só azul, e como de costume a marizinha no ar Antena cinza é só rajada e pipô, é fuga pelos becos, de pistola e jacá Tchau!